Criminosos armados invadiram a... presta atenção nessas figuras. Esses criminosos, eles invadiram a estação elevatória da Casal, lá em São José da Tapera. Aí você fala, mas estação elevatória? Pra beber água? O que é que eles foram fazer lá? Eles entraram lá e furtaram os cabos e os equipamentos elétricos e com isso acabaram deixando 18 cidades sem água. E tinha um funcionário lá tomando conta de todo esse equipamento que é caro. Foi rendido e amarrado pelos bandidos. Bruno Protasio traz os detalhes e o prejuízo que esses vagabundos causaram nessas 18 cidades. Bruno. Os bandidos invadiram a estação que fica na cidade de São José da Tapera. Eles estavam armados e renderam o funcionário e levaram os pertences dele. Além disso, como os criminosos passaram horas no local, levaram também cabos de energia que são das bombas, que fazem a distribuição da água. Por conta disso, 18 cidades da bacia leiteira tiveram o fornecimento de água interrompido. Os municípios afetados são... O impacto realmente foi muito significativo. Nós esperamos que hoje ainda nós possamos retomar o fornecimento de água. Nós estamos com a nossa equipe no local desde as 4 horas da manhã, trabalhando e vendo de que forma a gente consegue repor esse cabeamento no local, buscando com parceiros que a gente tem para poder retomar com a maior brevidade possível. Então, a gente está trabalhando com o Horizonte ainda hoje retomar esse fornecimento de água. Isso pode impactar em, por exemplo, se não conseguir ser resolvido hoje, outras medidas para atender essa população? Se caso nós não possamos, não tenhamos alguma dificuldade para retomar o sistema hoje, nós iremos mobilizar nossos parceiros com carros-pipa para abastecer algumas cidades que tendem a sofrer mais rápido esse impacto. Até porque o sistema demora algum tempo para, quando parado, sentir na ponta. A gente está falando de 18 cidades. Cidades grandes, como Santarão de Panema, Olho da Água das Flores, Batalha, Majóis e Dórias, cidades que têm uma densidade populacional alta. Então, elas vão demorar um pouco para sentir o efeito, mas vão começar a sentir esse efeito da falta d'água. E aí a gente, tendo a impossibilidade de colocar o sistema para funcionar, a gente vai atuar com o carros-pipa para tentar amenizar esse impacto negativo.